Salve, salve rapazes de Adafo, Paulo Bucão na área e hoje trago pra vocês mais um vídeo de One Piece Bone Trunch E galera, chegou a Black Maria, eu tô gravando o áudio por cima, tá ligado? Chegou a Black Maria, esse tio custa 20 reais pra você garantir Se você tem 20 reais a Black Maria gasta, ou se não você vem aqui gastar aqui nesse banner Que você gasta 220 diamantes para garantir ela, né? Na tranquilidade, ela tem uma habilidade nova, né? Que veio nela Mas que não muda muita coisa das outras, ela paralisa galera, ela paralisa também, é isso E tem um escudo, sensacional E também chegou duas medalhas galera, chegou a medalha da ult híbrida Redução de skill 2 de 13%, top E a medalha do page 1, também híbrido Que acrescenta o ataque Quando você está na área do tesouro capturado, você reduz, acrescenta o ataque em 3%, é top Eu gostei né galera, aí veio a questão, né galera? Pô, eu vi isso, aí eu pensei na hora, né? Tá ligado? Será que eles vêm, os 12, como botifest futuramente galera? Eu pensei nisso, né? E seria muito bom se o jogo do Chessner Aí galera, a ult e o peijão híbrido, o que vocês acham? Seria top, né galera? Eu comecei uma partidinha aqui, só pra gente falar mais sobre isso E porque nessa partida eu caí com esses ouro aí galera, esses ouro diferenciado Nem tá no sem, mas o cara já tem o nível Já tem o nível de mudar de roupa, né galera? Eu só tô em 15 Como é que é isso? Mano, esse cara tá de hack O cara parece que entende, ele tem, ele tem as condições, né galera? Eu queria também ter as condições Mas olha o aliado dele ali também, pô, God Job Com o nome daquele personagem mesmo, agora eu me esqueci o nome dele Mas pô, aquele cara ali que pediu comer ao Sandy Eu me esqueci o nome dele agora Olha, eu vou dar uma surra no cara desses ouro aqui E tem o Ashura Tanque o Ashura, na tranquilidade E usei o Ragnarok para não morrer A Big Moviu eu, né? Vou tentar me afastar Pronto galera, bora lá, falar sobre Sobre a ult e o peijão, galera Vocês acham que tem chance de vir os dois, tá ligado? Como próximos pontifestos, seria top, né galera? Pô, eu tô querendo muito uma ult híbrida Mas se ela viesse, eu não gastaria meus diamantes Porque vocês sabem que eu tô achatando meus diamantes, né? E se lançasse agora a ult e o peijão aí Seria melhor, galera Porque eu acho isso Pois Quando o anime estiver avançando A gente vai querer outros personagens Tem o Garp, Galaxy Party pra vir Tem o Kobe Aquele Kobe vem vim, pode vim, tá ligado, né? Tem que vir, né? E também tem o Kizaru De Egghead Não, tem vários outros personagens que seria top, né? E tão lançando esses personagens Que, pô, já perdeu a relevância que tinha, tá ligado? Pô, já fomos derrotados já Agora eu quero sabe quem, na minha conta Um personagem que eu quero muito Podia ser até lançar o Aramaki, tá ligado? Tem o Shanks também que dá pra vir Aí, pô, lançava a Big Ah, já lançava a Big Mom Jovem Só por causa do flashback Mas já dá pra lançar um personagem da Big Mom Jovem, né, galera? Pô, eu quero muito também, tá ligado, né? Mas se lançar a última Peugeot agora Fica mais tranquilo, né, galera? Eu não vou gastar uns diamantes Mas Futuramente, quem sabe, né? Em alguns banners futuros Que eu for gastar Eu consigo ter eles na minha conta, né? Eita, o cara deu até fora O Ragnarok aqui Vou roubar essa bandeira E vocês acham que essa partida Eu venci ou eu perdi, galera? Comenta aí Essa partida eu só trouxe Por causa daquele Zoro Verde, galera O vídeo era só pra falar da Black Maria Mas eu joguei uma partidinha Cai com a lenda viva O poderoso Zoro Verde Pô, eu fiquei em choque Tá ligado? O cara é bom, velho O cara é bom A gente tava ganhando, pô Tavam ganhando Aí já tamo perdendo, pô Já tamo perdendo mais ainda de feio Pô, aquele Zoro Aquele Zoro faz a diferença Olha a Big Mom O Big Mom foi de lonas Olha o Mihawk O Mihawk é terrível, galera É um personagem rindo Que traz Olha o visual do cara Pô, é verde O que acharam desse visual dele, hein? Agora eu fico em choque, galera Quando o cara Com isso aí Quer dizer que o cara tem as condições, né? Gasta dinheiro no jogo É milionário, tá ligado? Porque o cara tem que ser milionário Pra gastar dinheiro nesse jogo, hein? Mas é isso, galera Fui